Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E hoje, meu irmão! E aí pessoal, beleza? E hoje, gente, estou aqui para gravar um vídeo muito legal para vocês e diferente, que é o que, Arthur? Desafio da Lucky Block! Exatamente, gente, a gente vai fazer hoje uma corrida de Lucky Block, que foi um criador que fez, que eu vou dizer quem fez lá no final do vídeo. Então, já vamos criando expectativas de quem foi, tá bom? Foi um criador que fez esse mapa. Ele é bem simplesinho, mas é de coração, ok? Então, bora lá! E antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, ok, pessoal? Já vai aí, se inscreve no nosso canal, tá bom? E obrigada pelos 4 mil inscritos! Muito obrigada, gente! Tá, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, o criador, ele fez duas cores, que foi azul versus roxo. Aham, ó! Aqui vai ser o meu, no caso. E aqui vai ser o do Arthur, porque minha cor preferida, para quem não sabe, é roxo. E a do Arthur é azul. Aí está escrito bem aqui nessa plaquinha, azul versus roxo. Aí também, aqui é a nossa pista, muito fofinha. Aqui tem uma portinha que é para você sair. Aí, gente, olha a nossa pista, bem simplesinha, mas de coração. Aí lá atrás tem um portal. Aí aqui, gente, nós temos uma casinha, que aqui, deixa eu ter no que bloco, foi aqui onde a gente nasceu. A casinha do Arthur é a mesma coisa. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. É tudo a mesma coisa, só que a única coisa que muda é a cor, certo? E o criador disse que era para a gente ler esse baú aqui, Arthur. O que tem aí nesse baú? Eu vou aqui abrir o baú. Tem um livro. O nome do livro é Lucky Block. Eu vou ler. Olá, tudo bem? Hoje você vai participar de uma corrida de Lucky Block. Ok. Dentro dos baús, que no caso são os baús que estão dentro das casinhas, tem alguns blocos e se precisar, tem comida. Boa sorte. Aí do outro lado tem escrito assim, regras. 1. Não pode bater no coleguinha, ou seja, não pode ficar se batendo. 2. Não pode quebrar o Lucky Block do coleguinha. 3. Não trapacear, sempre quebrando todos os Lucky Blocks. Boa sorte. Essa é o livro, tá? O livro que a pessoa deixou. E o criador, vamos saber só no final do vídeo. Tá, então bora começar? Ó, vou mostrar pra você, gente. Aqui ele deixou bloco e comida, caso a gente precise mais. Eu acho que a gente não vai precisar. Ó, aqui tem alguns blocos. Sim. E aqui tem comida. Pode pegar as coisas aqui dentro desse baú? Arthur, tá vendo esse baú bem aqui? Esse bem aqui menorzinho? Sim. Tem que abrir ele. Tá. Eu vou abrir. Uh, tem um livro aqui. Tem duas espadas e uma espada, uma picareta e um livro. Eu vou ler meu livro primeiro. O nome do livro também é Lucky Block. Olá, aqui tem alguns itens para você usar para ajudar. Lembre-se, sempre está no modo sobrevivência. KKKKK. Boa sorte. Deixa eu ver aqui. O que que tá escrito no livro? Aqui temos uma espada e uma picareta para ajudar. Lembrando que tem que estar no modo sobrevivência. KKKKK. Boa sorte. É a mesma coisa. É quase a mesma coisa, só muda um pouquinho. Então eu vou pegar aqui essa espada, a minha picareta. Tá, eu vou guardar aqui o livro. Aí, gente, a gente tem que dar spawn point porque eu acho que... Onde dá spawn point? É aqui, ó, nesse... Quando eu tenho, Arthur, esse Lucky Block aqui e esse vidro por cima, quer dizer que tem que poder dar spawn point, tá? É pra... É spawn point. Aham, então eu vou dar uma pausa aqui, gente, pra gente dar spawn point. Pronto, pessoal, nós já demos spawn point. Agora só falta o Arthur colocar aqui no Game Mode Zero. É. Ai, gente, a slimeinha quer entrar aqui no meu... No minha construção. Não. A slimeinha dá licença. Oi, Patzinhos. Oi, slimeinha. Ó, a gente tem esse negócio aqui que serve pra proteger. O Arthur só tá colocando aqui no modo de sobreviver. Pronto, gente, aqui a slimeinha nunca vai conseguir me pegar aqui dentro. Então bora começar, Arthur? Bora. Ó, já nesse pop-point? Três. Dois. Um e... Já! Pode quebrar. Ai, gente. Eu já tirei comida. Ai, eu tirei um bando de coisa aqui. Bora quebrando, gente. Eu tirei dois blocos de ouro. Nosso objetivo é vencer... Ai, caiu alguma coisa, não. Gente, eu tô com tanta pena de destruir a minha pista, porque a minha pista é tão fofinha. Ai, gente, teve um inscrito que pediu pra gente aqui colocar o mod do Lucky Block. Então a gente colocou, foi em um vídeo passado aí. Então beijão pra esse inscrito. Ai, eu ganhei... Eu consegui uma maçã de ouro. Eu consegui uma maçã dourada. Gente, esse Lucky Block ia dar sorte, sim. Pegou aqui uma maçã dourada. Gente, se elas não colocaram, é a blusa, né? Eu ganhei machado, muito machado. Eu sou o rei do ouro. Eu tenho um monte de ouro e tenho uma armadura de ouro. E, gente, nosso objetivo aqui é vencer. Cadê o Arthur? Arthur tá bem atrás de mim. O nosso objetivo é vencer... Ganhei dez diamantes! Ah, mas o que que tu vai fazer com o diamante? Eu não sei. Tá, gente, por enquanto não tá explodindo. Ah, eu ganhei diamante, gente! Armadura de diamante. Eu ganhei comida. Muita comida. Comida? Eu não tô com fome. Tá, gente, bora colocar aqui essas coisas. Ganhei vidro, eu não sei por quê. Ganhei o vidro. Ganhei... É, Leandro, eu ganhei pintoral, então. Eu ganhei muita espada. Eu ganhei espada de diamantes. É falta só a picareta, gente, a picareta. Eu consegui... Eu já quei a batata crua. Ganhei vidro. É, batata. Arthur, acho melhor tu correr, porque eu já tô bem na tua frente. Olha aqui, ó. Oi, Arthur. Tu tá bem aí, já. Oi, Arthur. Bora correr, né, gente? Ai, gente. Bora se apressar. Consegui espadas. Eu consegui ferro. Ah, eu... Eu só tô conseguindo coisa de ouro, gente. Ai, que, que, gente. Bora, 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 bora. Eu quero vencer do Arthur dessa vez. Não, Helen, você não vai vencer de mim. Eu ganhei vidro de novo. Helen, ganhei uma enderpearl. Ganhou? Eu posso... Eu vou guardar essa enderpearl, porque se caso alguma coisa acontecer, eu posso usar ela e atirar logo. Ah, tu tá quase chegando no portal. Tu quase chegando no portal. Ai, tu quase chegando no portal. Ai, gente, que susto. Ai, gente, eu tô curioso com essa coisa que o criador fez. Gente, eu vou jogar alguma coisa aqui fora, porque eu não quero comida. Helen, o que eu vou fazer com o Bad Rock? Eu não sei. Eu consegui 50 aqui. Tá, gente, esse Lucky Block aqui, ele é muito do... Ah, eu ganhei uma enderpearl. Eu vou pegar essa enderpearl, gente. Eu quero enderpearl. É, gente, porque se a gente botar lá pro começo, a gente pode usar enderpearl, né? Não, eu não quero carvão. Eu quero enderpearl. Eu consegui. Eu tô com 20 diamantes. Ah, gente, bora jogar esse aqui fora, né? Ah, gente, eu tô com muita coisa. Eu tô achibando tu andar. Ah, gente, eu tô cheio de coisa. Meu inventário tá quase cheio. Meu inventário já tá lotado. Ah, gente, eu tô pegando. É carvão aqui. Eu não quero carvão. Eu vou jogar algumas coisas fora daqui. Gente, eu tô tentando aqui pegar o... Não, eu não quero esse bloco. Eu quero enderpearl. Enderpearl, né? Enderpearl. Enderpearl. Ai, aleluia, consegui a minha enderpearl. Ah, tu só falta dois Lucky Block. Ellen, não precisa ir no enderpearl. Enderpearl. Cadê o Arthur? Meu Deus. Tô jogando algumas coisas fora. Não tem como ficar... Ah, tu mas só quer assim que tu vai perder. É, Ellen, eu preciso... Tá, gente, eu disse pro Arthur aqui que ele não precisa ficar jogando os itens dele fora, porque... Olha o meu inventário, gente. Tá vendo isso aqui? Olha o meu inventário, meu inventário. Eu só vou quebrar, gente. Só vou quebrar. Bora só quebrando. Bora vencer o Arthur agora. Oi, ovelhinha. Tudo bom? Ninguém vence do Arthur. Só a Ellen. Ai, ai, ai. Consegui, Arthur. Tchau. Vou entrar no portal. Só faltou só mais algumas coisas. Ela conseguiu maçã dourada. Não, não. Eu vou pegar essa maçã dourada. Tá, gente. Eu entrei aqui no nosso querido Nether. Pronto. Peguei maçã dourada. Ai, ai, ai. Ai, que isso? Que isso? Que isso? Tem bicho aí, Ellen? Ai, gente. O que é pra fazer? Só falta mais. Eu cheguei aqui no Nether e tem tipo um... Meu Deus. Meu Deus, Arthur. Olha isso. Gente, olha isso. Estão vendo? O que tem aí? Ai, alguém bateu aqui. Tem alguns carrinhos. Tá. Ellen, eu tô indo aí. Ai, ai, ai. A slime veio aqui atrás de mim. Que isso, slime? Poxa, até no Nether tu vem me seguir, slime. Pelo amor de Deus, slime. Aham. Slime é peixe. Tá, gente. Ó, aqui tem um baú que aqui tem um bando de carrinhos. Olha, Ellen, cheguei. Chegou? Tem um monte de slime aí, Ellen. Ó, Arthur, tem ali, ó. Vai. Vai. Ah, Arthur. Arthur, vai ali, ó. Tem um baú ali, tá cheio. Arthur, aqui é pra dar esse fallpoint de novo. Tá, vamos dar esse fallpoint. Vamos dar esse fallpoint aqui rapidinho. Pronto, pessoal. Nós aqui conseguimos. Agora, Arthur. Eu peguei antes. A gente tem que descer, Arthur. Acho que a gente tem que descer nessa montanha russa. Tá, o meu inventário tá cheio, então quem joga alguma coisa... Coloca dentro do baú. Ah, é. Deixa eu colocar alguma coisa aqui dentro. Tá, Arthur, eu vou te esperar aqui. Eita, deixa eu colocar aqui. Bora, Arthur. Ai, Ellen. Quando tu me bate... Tá, Arthur, coloca teu bocadinho. Gente, se vocês tiveram bonito esse barulho, ninguém quis dizer que é do Nether, viu? Bora. Bora lá. Peraí, deixa eu sentar. Sentei. Eu também. Três, dois, um, e vai. Uhul, gente, a gente tá andando aqui numa montanhazinha russa. Aham, vai começar a andar rápido. Uhul. Ellen, leva pra outro Nether. Pra outro lugar aqui. Ai, eu caí na areia de almas. É, aqui é muito difícil. Tá, eu vou entrar aqui no portal. Eita, eu saí. Ah, eu também saí. Tá, gente, bora sair aqui do Nether. Uhul. Ai, ai, ai. Eita, eita, eita. Ai, 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 onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu vou ter... Ai, eu vou ter... Eu tô aqui em algum lugar. A gente volta pro planeta. Tá aqui. Bora. Spaw Point, Spaw Point. Pronto, pessoal. Nós demos Spaw Point. Então, bora lá. Tô, três, dois, um, e... Vai. Vai, hein. Bora, gente. Bora lá, rapidinho. Rapidinho. Bora lá, ajudando aqui. Bora quebrar os Lucky Blocks. Gente, fugir do Nether. É, fugir nada. Ah, não. Ele já tá na minha frente pra ter... Bora, 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 bora. É, agora tem um monte de coisa aqui. Quebrando rapidinho, gente. Sem olhar que tá vindo. Gente, até agora não veio nenhuma TNT. Eu tô achando isso muito bom. Ai, minha... 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 Minha Lucky Blocks. É, mas... Tá vendo que tá ali na frente? Tem tipo um... Aqui, ó. Ai. Gente, e agora? Como é que eu sobo? É muito grande esse mapa. Ai, peraí. Calma. Eu vou fazer uma escadinha aqui. Eu não peguei meus blocos. Eu esqueci. Eita. Não tem mais fã aqui. Tá, gente. Eu vou ter que ficar fazendo essa escadinha porque tá difícil aqui o negócio. Tá, gente. Eu só tô quebrando. Eu não tô pegando nada. Eu não tô pegando nada. Eu tô aqui em cima. Eu tô quebrando. Ai, eu quase caí. Eu caí, eu caí em cima. Ai. Ah, é um parco aí, né? Uhum. Aqui. Eu não enxerguei aí onde tu tá. Chegou onde que tu tá? Não, tu não chegou. Não, tu tá bem atrás de mim. Eita, mas como quebrar as fogo aqui, bloco? Ai, 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 ai. Bora quebrar as fogo aqui. É pra antes subir. Olha como que antes subir aqui. Ah, não. Slime. Dá licença. Slime, slime, slime. Querida slime. Não. Gente, eu acho que eu... Morre. Dá pra fazer um bloco de ouro? Gente, eu recebi slime. Dá pra fazer um bloco de ouro? Eu consegui aqui as irmãs gêmeas da Ender Pearl. Será que dá pra pular? Olha como que eu pulo aqui. É só pular. Ela ainda tá conseguindo pular aqui. Deixa eu tentar quebrar aqui. Ixi, gente. Tem um negócio ali de água ali na frente. Vocês tão vendo? Ai, 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 ai. Ah, uma picareta, uma picareta. Eu quero picareta. É, bora jogar isso aqui fora. Tá na hora. Eu. Picareta. Iá, ia, ia. Gente, bora ver o Arthur. A tortura do Arthur. Ai, socorro. Tem um monte de bicho aqui atrás de mim. Não. Iá. Mas tá, gente. Bora deixar o Arthur pra trás, né? Gente, como que eu subo aqui? Tem bloco? Ah, eu tenho esse daqui, ó. Gente, eu vou com uma bloco dourada. Pronto. Ai, ai, ai. O que é isso? Eita, eu sempre ganho um monte de coisa aqui. Tá. Ah, eu recebi mais uma armadura de diamante. A gente não precisa mais. A gente tá cheio de armadura aqui. Tá, e agora? Arthur, eu não acredito. O que? Meu Deus. A gente vai ter que entrar em um túnel cheio de água. E vai ter que passar. Eita, talvez seja difícil, hein? Será que a gente vai morrer toda hora? Ai, gente. Bora lá, bora lá. Ai, Kiki, tem que colocar um bloco aqui no meio. Tá, a gente não tem poção pra poder coisar aqui. Ai, gente, eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, onde é que eu tô? Volta. A gente vai morrer? Ai, tô perdendo o coração. Elin, eu acho que é melhor tu comer maçã dourada. Mas eu comi. Tu comeu? Tá, gente, bora quebrar isso aqui rapidinho. Rapidinho. Eu vou comer maçã dourada. Deixa eu quebrar, quebrar. Eita. Quebrar, quebrar, quebrar. Ai, eu consegui. Ai, pronto. Eu passei pelo túnel, Arthur. Tu conseguiu? Consegui, gente. Vocês viram aqui a nossa pequena dificuldade. É, ele passou um pouquinho fácil, né? Aqui agora eu vou quebrar. Ah, não. Slime não. Não. De novo. Gente, eu odeio quando a gente recebe slime, é sério. Igua, gente. Tem que quebrar as coisas aqui embaixo da água. É, eu sei. É isso aí mesmo. Ai, como que eu quebro aqui? Não tem como quebrar? Tem sim. Eu passei pelo meu, consegui. Ah, quebrar, quebrar. Gente, eu tô vendo alguma coisa ali. Terminei? Ai, eu tive uma ideia. Acabou? Eu vou quebrar essa porta aqui e vou colocar dois blocos. Acabou, gente. Acabou o mapa. Aê, gente, eu consegui ganhar. Peraí, eu vou dar a spawn point aqui. E barra e spawn point. Aê, gente, eu dei a spawn point e agora eu ganhei, Arthur. Aê. Ainda tem que passar aqui? Tem, Arthur. Tem um boi de lucky block aqui pra tu abrir. O que que é isso aqui? Ai, gente, eu não tô conseguindo. Arthur, tem PVP. PVP? O que é isso? Arthur, gente, o Arthur não sabe o que é PVP. É luta no final da corrida. Ninguém nunca me contou porque eles achavam o que eu achava. Ó, gente, PVP simples, mas de coração. Gente, eu quero PVP. Ai, eu vou morrer. Vai morrer. Eu vou morrer. Bebe com maçã dourada, menino. Eu vou comer, eu vou comer. Gente, Arthur tá morrendo ali. Bora ali ajudar o Arthur, né, gente? Ai, come, 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 come. Tô comendo. Comi, comi. Pronto. Deixa eu quebrar. Quebra, 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 quebra. Ai, socorro. Gente, Arthur, ele tá se afogando ali. Ai, tá quase conseguindo. Não, Arthur, ainda tem look block. Ai, deixa eu comer maçã dourada. Vem, Arthur. Vem, Arthur. Vem, Arthur. Tô comendo. Eita. Agora vem. Deixa eu quebrar. Eu vou quebrar essa look block aqui. Vem, Arthur. Arthur, sai. Deixa eu deixar o look block pra trás. Ah, deixa eu respirar. Vem, Arthur. Meu Deus. Arthur, tu tem que ir lá quebrar look block porque no começo do mapa disse que não pode faltar nenhuma look block. Ai, deixa eu ir lá. Deixa eu tentar quebrar. Quebra. Vai, Arthur. Quebra aí. Quebrar agora vem. O Arthur vai boer. Vai não, vai não. Vai não, vai não. Consegui. Eita. Deixa eu quebrar aqui mais essa look block aqui. Uhum. Deixa eu quebrar. Quebrar essa. Essa. Tá, gente, Arthur conseguiu chegar. Arthur dá... É... Spaw point. Ah, Spaw point aqui. Tá, vou dar. Tá, gente, Arthur deu Spaw point. Agora, gente, a gente tem a arena PVP. Ai, Arthur. Tu sabe que eu tô com uma armadura muito mais forte que a sua, né, Arthur? Ai, então bora lá. Bora lá. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver se... Tem mais uma boa aqui. Mais uma boa. Aqui achei. Bora, Arthur. 3, 2, 1 e... Ih, yeah, yeah. Ah, tu tá me atacando. Ai, morre, morre, morre. Ih, yeah. Ai, cadê tu? Ih, I, 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 I. Ai, gente, Arthur tá me atacando aqui. Ih, I, 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 I. Calma, 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 calma. Ah, isso parece que acabou Deixa eu matar com ela Peraí, peraí Ah, tu slimeão, slimeão Espera aí, slimeão Bora matar o slime primeiro Cadê o slime? Tem, ó Voltando Aê, gente Ganhei Ganhei no PVP E ganhei na corrida de Lucky Block Gente Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe com todos os seus amigos No beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau